A Igreja Universal do Reino de Deus acaba de receber o Estatuto de Confissão Radicada em Portugal. O reconhecimento veio depois de 30 anos de história no país, dedicados por extensas atividades na área social. O trabalho da Igreja passa agora a ter um papel e reconhecimento. Ou seja, este Estatuto vai permitir com que seja possível a IUR de estabelecer acordos e parcerias com instituições do Estado português, potencializando ainda mais o trabalho junto à sociedade. Temos a possibilidade de sermos parceiros do Estado em alguns acordos, nomeadamente em matérias e em programas que são comuns ou de interesse comum, como por exemplo tudo o que é trabalho social, trabalho com o Estado e Abril, trabalho com os idosos, trabalhos com os sistemas prisionais, e que até agora eram feitos, mas eram feitos obviamente dentro daquilo que era a nossa possibilidade de alcance e que agora a Igreja terá toda a disponibilidade para ainda mais colocar os seus recursos ao dispor de tudo quanto é trabalho social e efetivamente ouvir aquilo que são matérias de interesse comum para que possa ajudar, possa estar ativa. Eu começava por dizer que é para nós uma grande responsabilidade porque isto é para servir mais ainda e é para estar perto da comunidade e perto de quem precisa principalmente. Um reconhecimento que representa mais responsabilidade e que se traduz também numa maior aproximação às comunidades que precisam de ser apoiadas. Ela quer estar na linha da frente para poder apoiar também aquilo que são os projetos principalmente de quem precisa, principalmente também que compõem os interesses do Estado enquanto o seu papel social e o seu papel de apoio às comunidades. E obviamente o que aqui está é o trabalho de muitos anos, é o trabalho de muitas pessoas que deram o seu sangue e é também aquilo que agora queremos dar à comunidade e a quem deste trabalho precisar. A Igreja Universal do Reino de Deus está presente em Portugal desde novembro de 1989 e em agosto do ano passado apresentou o pedido à Comissão para a Liberdade Religiosa em Portugal, para a erradicação da Igreja em Portugal. A Comissão de Liberdade Religiosa deu para ser positiva, reconhecendo e louvando o trabalho que a Igreja Universal fez ao longo destes 30 anos, portanto, que já se verificava nos 30 anos como o volume do trabalho e a sua erradicação e a sua implantação em todo o território nacional, remeteu à Ministra da Justiça que veio por decisão tomada a 9 de março e notificada à Igreja na segunda-feira, segunda-feira dia 15, a reconhecer que a Igreja Universal tinha o estatuto de igreja radicada em Portugal. A diferença de estatuto permite ainda que a Igreja Universal possa celebrar casamentos e batizados com efeitos civis, ou seja, reconhecidos pelo Estado, e ter, por exemplo, acesso a tempo de emissão na televisão e em rádios públicas, novas responsabilidades que reforçam a importância do trabalho da Igreja em Portugal. A Igreja não são paredes, a Igreja não são os templos em si, a Igreja são as pessoas e não podemos deixar de fazer nota do nosso muito obrigado a todos aqueles que durante estes 30 anos foram membros fiéis da Igreja, os que ainda vão ser membros da Igreja, aqueles que talvez já foram, hoje não são, mas não sabem se amanhã virão a ser, fazem parte deste reconhecimento, fazem parte desta responsabilidade e também é para eles que a Igreja quer estar aqui mais de 30 anos, se for o caso disso. Em Angola, desde 1992, a IURD está mergulhada em um clima de conflitos, instalados por um grupo de desidentes, que procuram tomar o controle da instituição por meios ilegais. O conflito começou quando os rebeldes, os que querem dar o golpe na Igreja, desobedeceram. Hoje nós que aqui estamos somos todos angolanos, todos nós que estamos aqui presentes somos angolanos. Eu não tive conhecimento, eu não participei em nenhuma reunião, aonde se decidiu a ruptura com a liderança mundial dirigida pelo Espírito Santo, que é o senhor Bispo Edir Macedo. Milhares de fiéis têm saído às ruas reivindicando, junto ao Estado angolano, a reposição da legalidade. Nós não vamos abrir mão das nossas igrejas. Nós sabemos quem é, toda ovelha conhece o seu pastor, nós sabemos quem é o nosso pastor. Então não pode aparecer intrusos e fazer figura de pastor, nós não vamos tolerar isso. O caso, que já leva mais de um ano, ganhou novos contornos nos últimos dias. Com o pronunciamento do ministro da Cultura, que reconhece o grupo desidente como representante legítimo da Igreja Universal em Angola. E essa nova direção é o novo interlocutor com o Estado angolano. Não é ministro, não é diretor do INAR, mas sim, nós queremos a justiça. Não é ministro, 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 Amém.